Bem, na faixa de gás, então, o Hamas, a jihad islâmica, os caras não podem citar o luxo. Estamos vivendo um tempo meio perigoso de acontecer alguma coisa grande, então. Com certeza. Não desanimando, claro, né, Vilela, mas nesse momento a Polônia, eu acho Polônia e Belarus, é um dos pontos mais tensos aí. Boa notícia, né? Fabi, setembro, como você vai estar em setembro, Fabi? Você vai no lugar da gente? E a Lua de Mel! É verdade, ela vai casar em setembro! Ela vai casar em setembro! Vamos te dar uma passagem de Lua de Mel para a Polônia? Duas passagens! Valeu! A gente sai do porão uma vez por ano. Resolvemos, resolvemos a nossa história, cara. Vai a Fabi e o maridão dela. A gente sai do porão uma vez por ano. Nessa uma vez vai estourar a terceira guerra mundial. Tava tudo tranquilo, velho. Tava tudo de boa. Tava tudo de boa, rapaz. Mas por que você acha essa tensão? Como que o governo da Polônia, ele se posicionou totalmente contra a Rússia e a favor da Ucrânia? E o bloco europeu, Alemanha, Itália, França, como que eles estão? Eles estão apoiando bem abertamente com armas? Soldados não? Soldados só pra treinamento, né? Eles treinam os soldados ucranianos. Mas ninguém tá colocando um efetivo lá. Então, pelo menos oficialmente não. Suspeita-se sim de grupo de mercenários e tal, né? Tanto que, por exemplo, até essa é uma notícia agora de mercenários colombianos que sofreram uma certa xenofobia do exército ucraniano e tal, né? Então mercenários assim existe, mas oficialmente não, porque vai, tá ali no conflito avançando. Aí a Rússia mata um soldado americano ou um soldado da Alemanha. A Alemanha, em tese, teria que responder. Se a Alemanha responde, é o TAM contra a Rússia, né? Então oficialmente não. Não. Amigos meus da Alemanha falaram que lá, cara, tem um espírito muito anti-Rússia, assim, de temos que fazer alguma coisa, temos que proteger a Ucrânia. Não sei se isso é geral, mas parece que esse espírito na Europa tá meio pesado em relação a esse avanço da Rússia, por várias razões, né? Os caras têm experiência com isso, né? Sim, sim. O que pode dar. Aliás, essa é uma das controvérsias do Putin. O Putin, supostamente, também invadiu a Ucrânia também pra impedir que a OTAN avançasse. O Macron, há 4, 5 anos atrás, ele falou que a OTAN era uma organização em morte cerebral. Por quê? Porque a Europa, quando você não tem uma grande ameaça estrangeira, pô, eu vou ficar gastando dinheiro com o setor militar. Quanto é a porcentagem pra OTAN que os caras tinham que investir? 3% do PIB, né? Queriam aumentar agora pra 4, 5, né? Na verdade, eles querem fazer cumprir os 3%. Ah, porque ninguém cumpria? Porque tinha essa meta, mas ninguém cumpria. Só os Estados Unidos. Só os Estados Unidos, né? Aliás, era uma reclamação do Trump. Falou assim, ó, vocês não estão investindo no setor militar até dar um problema. Os Estados Unidos estão garantindo vocês até dar algum tipo de problema. Entendi. Então, ó, as consequências. O Putin, ele fez com que a Moldávia, a Geórgia, a Ucrânia quisessem fazer parte da OTAN. Ainda mais. Finlândia e Suécia, que eram países neutros na situação, entraram pra OTAN. A Polônia tá se tornando quase uma das maiores potências militares do continente europeu. É mesmo? Sim. Porque eu falei, um monte de equipamento aí, sul-coreano, Abrams. Tudo por conta do conflito. Ele tá na porta ali do conflito, né? Então, assim, se a ideia do Putin era meio que enfraquecer ou afastar a OTAN das suas fronteiras, na prática a OTAN cresceu bastante, né? Aumentou bastante a aliança ali, a coesão política. A Polônia mesmo era um país que não na OTAN, mas não na União Europeia, era muito criticada. Por quê? Porque a Polônia vem crescendo o setor mais conservador ali, anti-pauta LGBTQIA+, e tal. E é uma coisa que a União Europeia não concorda, né? E algumas cidades polonesas, por exemplo, tinham sido aprovadas leis no sentido de proibir que pessoas homoafetivas pudessem demonstrar o seu relacionamento publicamente. teve também uma reforma também judicial na Polônia, que tirava poderes da justiça polonesa, que também tava transformando a Polônia num país mais autoritário. Então, a Polônia tava comprando briga com a União Europeia, não tava muito bem. Tanto que existia um movimento chamado de POEXIT, que era... teve o Brexit, né? POEXIT, a possível saída da Polônia da União Europeia. De expulsar? Ou de expulsar, ou a Polônia sair, porque ela tava sofrendo boicote em relação a repasse de verbas. Olha lá o mapa da Europa como que tá. Cara, a Polônia tá bem na fronteirinha mesmo. Exato, né? E tá com a Alemanha, né? Sim, a Alemanha é um país bastante preocupado também, porque, querendo ou não, ó, Rússia, Ucrânia, Polônia, Alemanha, né? Alemanha é o primeiro país da chamada Europa Ocidental que sofreria. Embaixo da Polônia lá, o que que é? Tem a Eslováquia. Como que tá a Eslováquia? Nada... É, também tá mandando, né? Já mandou, inclusive, por exemplo, caças, os MiG-29, que são caças meio antigos, da época da União Soviética aí, mas mandou caças também pra Ucrânia. A Ucrânia, ela acabou de firmar um acordo com a Croácia. A Croácia é um país ali da antiga Iugoslávia. Do outro lado da Itália lá. Exatamente, no mar Adriático ali, né? É, que é onde filmava o Game of Thrones, eu fui lá, cara. É mesmo? Pô, a Croácia é um dos países mais bonitos que eu já fui, cara. Da hora. Eles firmaram um acordo pra conseguir escoar os grãos. Tá. Porque a Ucrânia não vai mais poder usar o Mar Negro ali, tá vendo? Porque a Rússia falou, não pode, porque vocês não respeitaram a sua parte no acordo, então também peço que vocês exportem os seus grãos pelo Mar Negro. Mas eles estão dominando o Mar Negro? Então, eles alegam que qualquer navio que entre no Mar Negro pra fazer comércio com a Ucrânia, eles vão considerar que é um navio que tá levando equipamentos militares. Nossa. Então, eles podem derrubar esse navio. Então, tá de sobreaviso. Entendi. Quer arriscar? Exatamente. Tem sua sorte aí, irmão. Então, a Ucrânia, ela fez um acordo com a Croácia pra conseguir exportar os seus produtos. Boa. Inclusive... Mas passa pela Hungria? Por onde que ela vai? Mais pela Romênia ali, ó. Pela Romênia. Você tem uma regiãozinha que é por onde passa o Rio Danúbio, que é um rio importante por ali. Então, vai ser escoado pelo Rio Danúbio, pra depois ser escoado em direção ao Mar Adriático. Inclusive, a Rússia, ela atacou posições na Ucrânia, que ficava a 200 metros, 500 metros da Romênia. E a Romênia é um país que é membro da OTAN. Que até colocou a Romênia em estado de atenção. Falou, opa... Então, mas tem muita coisa que pode acontecer que desande pra uma terceira guerra mundial, né? Se por acaso um míssil erra o alvo que cai num país da OTAN, o que mais? Ano passado aconteceu isso, você lembra? Então, falaram que... Não sei se foi... Aconteceu entre aspas, né? Aconteceu entre aspas, e aí? Porque supostamente a Rússia teria atacado e ia cair na Polônia. No final das contas, descobriram que foi um míssil antiaéreo da Ucrânia, que foi defender um míssil russo, e esse míssil da Ucrânia que caiu na Polônia. Mas eu lembro que ficou em estado de muita tensão. Bom, a Polônia, inclusive, cogitou convocar o artigo 5º da Constituição da OTAN, né? O artigo 5º que é o mais emblemático de todos. Se alguém atacar algum membro da OTAN, sem ser porque aquele país atacou outro, todo o exército da OTAN tem que se unir pra fazer uma espécie de retaliação. Então, se a Rússia atacar algum território da Romênia, atacar algum território da Polônia, dos países bálticos, né? Lituânia, Letônia, Estônia. Mas não tem o perigo da Ucrânia fazer um ataque falso, parecendo que é da Rússia, pra fazer com que todo mundo fique do lado dela e realmente entre pra guerra? Que é a briga, né? A gente fala que uma guerra hoje não é mais uma guerra só de armas, é uma guerra híbrida. É, de informação. É uma guerra de propaganda, de informação. Você pega, por exemplo, tem uma cidadezinha, isso ficou famoso também no ano passado, que é uma cidade chamada de Buxa. É uma cidade que fica a 60 quilômetros de Kiev. Os russos, bem no início lá do conflito, eles invadiram uma série de posições. Inclusive, de Bélaros, eles foram em direção ao norte da Ucrânia pra chegar até Kiev. Não conseguiram chegar até Kiev, mas chegaram também a questão de dezenas de quilômetros só. E a cidade de Buxa foi uma cidade que foi invadida pelos russos. Quando a Rússia percebeu que não ia conseguir chegar e eles começaram a recuar nas posições pra, de fato, dominar Donetsk e Lugansk, que eram territórios mais importantes pra eles, Buxa ficou... eles saíram, né? Desocuparam Buxa. E aí o Zelensky foi lá pra aquela cidade e viu que tinham corpos colocados no chão, que a Rússia tinha jogado civis em valas comuns, alguns casos também de violência sexual, né? Enfim, coisas bem intensas. A Rússia fala que é mentira. Falando, não, isso aqui foi os ucranianos que plantaram. A gente não fez isso. E aí, quem que tá certo? Se eu fosse pra eu chutar, eu acho que os russos realmente foram os responsáveis. Não acho que a Ucrânia faria essa montagem. Mas colocaria minha mão no fogo também? Não sei, entendeu? Então, é complicado mesmo, né? Exato. E aí Exato. 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 Exato.